Quando tudo está perdido, sempre existe um caminho. Quando tudo está perdido, sempre existe um mau luz. Mas não me diga isso, hoje a tristeza não é passageira. Hoje fiquem com febre a tarde inteira, e quando chegar a noite, cada estrela aparecerá uma lágrima. Iria ser como os outros, e rir das desgraças da vida, ou fingir está sempre bem. Virar leveza das coisas com humor. Mas não me diga isso, é só hoje isso passar. Só me deixe aqui quieto, isso passar. Amanhã é um outro dia, não é. Eu nem sei porquê me sinto assim. Vem de repente um anjo triste perto de mim. Essa febre que não passa, e o meu sorriso sem graça. Não me dê atenção, mas obrigado por pensar em mim. Quando tudo está perdido, sempre existe um mau luz. Quando tudo está perdido, sempre existe um caminho. Quando tudo está perdido, eu me sinto tão sozinho. Quando tudo está perdido, não quero mais ser quem eu sou. Mas não me diga isso. Mas não me diga isso. Não me diga isso. Não me dê atenção E obrigado por pensar em mim E obrigado por pensar em mim